Fala, juventude! Esse é mais um vídeo do canal Economicamente. Hoje eu recebo o professor Carlos Vian e ele vai conversar conosco sobre economia circular. Acompanhe com a gente! Bom, pessoal, hoje nós recebemos o professor Carlos Vian, ele que é docente do Departamento de Economia, Administração e Sociologia da Exalc USP e vai bater um papo conosco sobre economia circular. Aliás, professor, para a gente começar, obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço. E queria agora para a gente começar, se você se apresentasse e também começasse já respondendo. Mas afinal, o que é economia circular? O que é esse conceito? E que de certa forma está mudando a forma como a gente pensa, principalmente os nossos modelos de negócios. Olá, pessoal. Haroldo, obrigado pelo convite. Meu nome é Carlos Vian, eu sou docente do Departamento de Economia, Administração e Sociologia da Exalc. Sou responsável por disciplinas dos cursos de graduação e pós-graduação em Economia e Administração. O conceito aí, o denominação Economia Circular, ela ganhou uma repercussão bastante grande, né, de algum tempo para cá, pelo apelo que se tem em relação a questões como sustentabilidade, né, a preservação do meio ambiente. Mas, de uma certa maneira, não é algo novo. É algo que, se a gente olhar para a história dos negócios, é algo que já vem sendo praticado aí, há algum tempo, em determinados setores. Então, o que significa Economia Circular? Economia Circular é a preocupação que as empresas passam a ter com a destinação, vamos dizer assim, dos resíduos, dos produtos dentro do seu processo produtivo, e também, vamos dizer, no ponto final da cadeia, com dar uma destinação correta para o produto depois que ele passar por um processo de reutilização. Então, dando exemplos, né, a gente tinha, o nome Economia Circular vem de uma contraposição, uma economia linear, né, ou seja, a gente durante muito tempo não tinha uma preocupação, por exemplo, com o destino que se dava a uma garrafinha de água, um pet, depois que você consumia. Hoje em dia, a gente tem essa preocupação, né, de destinar para um local adequado, e essa garrafinha, ela vai voltar, né, dentro da cadeia produtiva, ela vai ser reutilizada para gerar um novo produto de plástico, para gerar um outro processo. Então, esse conceito de uma reutilização, né, dá origem a esse nome de, vamos dizer assim, uma economia circular, ou seja, eu pego um produto lá no final, os resíduos dele, ele vai voltar em algum lugar e vai se transformar em uma matéria-prima, dentro da mesma cadeia produtiva, em outra cadeia, né. Então, se a gente pegar alguns exemplos, né, em empresas alimentares, ou mesmo empresas do agronegócio, né, o que nós estudamos mais, né, Arul, da cadeia sul-calcoleira, praticamente se faz, né, se utilizam todos os produtos, então, os resíduos que existem na fabricação de açúcar e álcool, eles acabam sendo reutilizados, seja como adubo, seja como matéria-prima para a fabricação de outros produtos. Então, praticamente você não tem perda, né, de nenhum tipo de recurso dentro desse processo. mais recentemente, alguma coisa que está presente no nosso dia a dia, né, hoje quando a gente troca, por exemplo, um celular, um notebook, existe uma preocupação de a gente dar uma destinação correta para isso, esse produto provavelmente vai ser desmontado, algumas peças vão ser reutilizadas, elas vão, ou vão ser usadas para se extraírem alguns tipos de betais, alguns tipos de componentes que podem vir a serem usados para a fabricação de novos componentes para um novo celular, para um novo computador, né. Então, esse é o conceito aí de, vamos dizer, de economia circular, né, de reutilização dos produtos, reutilização das matérias-primas. Pessoal, olha que interessante, eu aqui, eu deixo de ter aquela visão de subproduto no final da cadeia produtiva, e esse subproduto, ele passa a virar matéria-prima para uma outra cadeia ou dentro da mesma cadeia produtiva. Então, o próprio professor Vian trouxe aqui um exemplo, quem me conhece sabe que trabalho muito com o setor sucroenergético, assim como o próprio professor Vian, vamos pensar a cana-de-açúcar sendo processada para a produção, por exemplo, de etanol. Quando eu estou produzindo etanol, eu gero um subproduto, né, gero um derivado que é a vinhaça. Eu posso utilizar essa vinhaça, fazer a biodigestão dessa vinhaça. Ela vai, ela vira a matéria-prima para a produção, por exemplo, de biogás. E olha que interessante, quando eu estou produzindo biogás, eu também gero CO2. Se eu junto o CO2 desse processo de biodigestão, mais o CO2 que vem lá da fermentação, eu posso comercializar esse CO2, por exemplo, para a indústria de bebidas, né, para indústrias que usam esse tipo de gás. Então, olha só que interessante, você passa a ter a ideia de que um subproduto vira matéria-prima para uma outra cadeia produtiva. Mas aqui a provocação, agora que eu quero continuar, Vian, é justamente sobre a visão de preço desse subproduto. Porque, olha, quando eu olho para a vinhaça hoje, ela tem um custo zero, tem um preço, vamos dizer assim, zero, mas eu vou estar gerando uma outra unidade de negócio, essa biodigestão vai ser feita e eu vou gerar, por exemplo, aqui esse biometano ou biogás que vai ser vendido. Como que, qual é a definição agora desse valor ou como que eu precifico esses subprodutos? Qual que é a visão econômica ou como é que a gente pode tratar esse processo? Eu acho que esse talvez seja um dos grandes desafios, até para a consolidação desses processos, porque nós aprendemos com o tempo de que os subprodutos praticamente não têm valor, então não é que poderia receber qualquer coisa. E hoje eu acho que o grande desafio é esse, é analisar qual que é o custo que esse subproduto teria dentro de um processo de fabricação e a partir daí definir um valor. Eu não sei se no primeiro momento o valor de mercado seria um valor que supriria esse tipo de situação. Mas a gente tem outros exemplos disso. Então, nós em casa geramos uma série de produtos que poderiam estar inseridos na economia circular e que a gente descarta sem receber nada por eles. Então, acho que o desafio vai ser esse, a gente conseguir montar um modelo de negócios em que a gente vá ter realmente alguma remuneração e até que nos induza esse tipo de comportamento, não só como pessoas físicas, mas também as empresas. Quer dizer, uma remuneração que vai fazer com que a empresa se preocupe em implantar os modelos, implantar uma organização do seu processo produtivo que vá incentivar a reaproveitamento desses recursos para outras cadeias e pagar isso de uma forma mais adequada. Mas acho que nós ainda estamos aprendendo com isso, Haroldo. Acho que nós vamos ter que testar algumas fórmulas e testar alguns procedimentos. Ou seja, a gente está tendo uma evolução, inclusive, do modelo e da forma de precificação. Mas quando a gente pensa do ponto de vista histórico, de como vem ou quais são as abordagens históricas dessa visão da economia circular e que muitas vezes a pessoa acha ou se limita só a olhados do ponto de vista de sustentabilidade. Mas é um processo, às vezes, um pouco mais amplo. Então, eu queria provocar e perguntar de onde é que vem isso em termos históricos ou como é que é a evolução desse pensamento dentro da economia? Então, em termos, como eu disse para você, já tem alguns setores que praticam isso há algum tempo e foram, às vezes, os incentivos para as primeiras utilizações vieram de legislação ou mesmo de não se saber muito bem o que fazer com as coisas. Por exemplo, a utilização da vinhaça como adubo pelo setor sucroenergético começou há algumas décadas porque não se sabia muito bem o que fazer com a vinhaça. Às vezes, aconteciam alguns acidentes, tinham lá as lagoas de vinhaça, que eram um problema para as usinas e acabou se descobrindo que aquilo tinha um resíduo. Mas é tratado dentro da usina como uma forma de reaproveitar e de usar algo que praticamente não servia para nada ao longo do tempo. Então, eu acho que, um ponto de vista mais teórico, a questão da economia circular, ela veio surgindo ao longo do tempo dessa necessidade que se tem de uma preservação ambiental, de melhoria do meio ambiente e de que a gente deveria dar a destinação correta, vamos dizer assim, para os produtos. Porque na economia linear, muitas vezes, você ia empurrando aquelas coisas para frente e dava-se um destino em algum lugar. Então, por exemplo, o problema que a gente enfrenta em alguns lugares de lixões ou de lugares onde se jogam escombros de construção civil, era uma forma de me livrar daquilo. Eu deixava o problema para os outros. Então, agora a gente está pensando o seguinte, bom, eu posso pegar esse material de construção e esses restos, passar isso por um processamento e isso voltar a ser material de construção. O lixo, ele pode passar por compostagem, ele pode ser reciclado, ele pode virar adubo, ele pode virar matéria para queima e geração de energia. Então, foi esse tipo de análise que foi sendo estabelecida. Mas a gente está num processo de aprendizagem e nós ainda temos algumas questões, principalmente para definir, porque em algumas empresas, elas olham para isso, não como oportunidade, mas às vezes olham e falam assim, ah, mas isso aqui é custo, eu vou ter que implantar um processo de coleta, eu vou ter que fazer alguma outra coisa. E outras olham com oportunidade, mas não sabem muito bem como calcular, por exemplo, se aquilo é viável economicamente. Então, nós ainda temos que caminhar um pouco no aprendizado e testando metodologias de precificação, metodologias de organização. Acho que nós estamos no meio do processo. Pensando que a gente está no meio do processo, vamos agora olhar um pouquinho para os acontecimentos recentes. Joe Biden eleito presidente dos Estados Unidos, provavelmente numa abordagem onde o Brasil vai sofrer uma pressão muito mais de apego e apelo à sustentabilidade e ao meio ambiente. Se a gente pensar, de um lado, essa pressão vindo de fora, e quando a gente olha a pressão, principalmente o mercado de capitais, já apoiando e financiando projetos que tenham esse tipo de estímulo, como é que o senhor vê? Que nós vamos ter agora um movimento de catalisação, ou seja, que esses projetos que versem sobre a economia circular vão seus temas a serem discutidos daqui para frente? Como é que as organizações devem se posicionar e pensar? E mais do que isso, será que as pressões vêm só desses dois lados? Vêm, por exemplo, do mercado internacional e vêm do mercado financeiro? Como é que você vê? E se, de fato, isso vai acelerar essa nossa trajetória em relação à economia circular? Eu acho que vai estar cada vez mais na agenda estratégica das empresas. Eu acho que um agente que vai ser um catalisador importante dessas iniciativas vão ser os consumidores. Porque a gente vê cada vez mais uma preocupação dos consumidores com o destino desses produtos, com os processos de fabricação, com as certificações que eles existem. Então, eu acho que isso vai estar cada vez mais na agenda, as empresas vão ter que aprender a olhar para os seus processos e definir quais são as situações que ela pode incorporar dentro desse processo de economia circular. Muitas vezes, isso não vai estar estabelecido, por exemplo, em termos da logística ou da destinação adequada desses resíduos. Ela vai ter que buscar, talvez, parcerias em alguns momentos. Mas eu acho que é o momento, vamos dizer assim, para se pensar na adoção desse tipo de atitude e incorporar isso à estratégia empresarial. Porque hoje, a adoção de práticas de economia circular é um diferencial. Você pode usar, inclusive, como um diferencial de marketing e um diferencial na busca por um financiamento de investimento. Eu acho que daqui a alguns anos, vamos dizer assim, a economia circular já não vai mais ser um diferencial, ela vai ser padrão. Então, quem entrar agora vai poder usufruir de alguns benefícios a mais em termos de marketing, de imagem e de liderança, que é uma coisa até que pode permanecer ao longo do tempo e está um pouco mais desenvolvido do que os outros lá na frente. Mas, como eu disse, é uma prática que vai depender muito da visão dos executivos da empresa. Eu vou ter que olhar para o meu processo e falar, bom, o que eu posso aqui, que recursos aqui eu posso reaproveitar, eu posso dar uma destinação correta, com quem eu posso buscar uma parceria para fazer com que essas coisas aconteçam. Excelente, professor. Veja que interessante, pessoal. Nós estamos falando aqui de economia circular, mas nós estamos vivendo uma mudança constante na economia, seja vindo do conceito de economia compartilhada, de economia comportamental e agora com economia circular. Então, professor, para a gente caminhar já para o nosso fechamento, queria aqui deixar à vontade para o senhor fazer as suas considerações finais e explorar aí os últimos aspectos em relação a este tema. Não, Haroldo, acho que a gente também tem que estar atento, acho que é importante lembrar que esses conceitos que você citou, economia compartilhada, economia circular, economia comportamental, de uma certa maneira, eles têm alguns pontos de intersecção bastante grandes, porque o comportamento do consumidor vai ser relevante nesse processo de preocupação com uma economia circular. A economia colaborativa, ela também tem algumas interações nesse sentido, que é o fato de você poder, em alguns momentos, colaborar com outras pessoas, compartilhar aquilo, determinados equipamentos ao invés de tê-lo, e até operacionalizar alguns processos de economia circular. Então, acho que é importante a gente olhar para essas mudanças, para esses novos nomes, mas que no fundo eles estão trazendo uma visão da gente para coisas que são muito próximas, e uma nova forma de atuar dentro desse processo. E nós somos parte integrante disso, porque uma parte relevante e simples de ser implementada desse ponto de vista de economia circular está relacionada com nós mesmos. Então, aquilo que a gente costumava descartar em casa, jogar fora, ele pode ser, hoje em dia, ter tido uma destinação correta. Então, hoje você tem iniciativas onde você pode levar uma meia velha que você usou para uma loja depositar, tem algumas empresas que estão coletando escova de dente, tubo de pasta de dente, algumas outras coisas, e você dá uma destinação, e você sabe que aquilo vai ser reutilizado dentro de um processo produtivo. Então, veja a importância que nós, enquanto consumidores e agentes, termos dentro desse processo. E, como eu disse, é uma forma diferente da gente olhar para essa situação. Eu acredito que as empresas vão fazer isso e, com esse processo, nós vamos ter iniciativas muito interessantes que vão fazer com que isso seja cada vez mais presente no nosso dia a dia. Boas ideias sempre são bem-vindas. Bom, professor, obrigado por aceitar esse convite de estar aqui com a gente. Obrigado mesmo. Espero que tenham gostado. Aliás, se você gostou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Valeu! Tchau! 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 Tchau!